Olhamos um cenário mais específico sobre esse assunto, além do que o mais crítico é esse cenário, mas não posso não comentar sobre o assunto, que tem algumas OTTs com serviços paralelos das comunicações que não tem as mesmas regras, regras iguais como o setor do telecom, que é, sem dúvida, incomodar muito. O fato de que o setor do telecom tenha taxas de 40% de 40%, tendo correções regulatórias sem fim, investimentos de 30 bilhões de reais noel de físicas, FISTE, uma taxa que nos pagamos para números no celular, nos pagamos 4,5 bilhões como setor, e claro, todo o assunto fiscais que nós atuamos no Brasil, a maioria deles está. Olhando o OTTs, nada, ele não tem nada disso, sem regulações, sem pagar impostos, pior ainda, ela está usando dados, nos números do celular, para fazer ligações ao produtor, de uma maneira bem absurda, na minha opinião. O que nós queremos, Carl, é reforçar, não temos nada com a OTTs. OTTs é um grande parceiro, você vê no próximo slide, ela quer ajudar, tem esse mundo incrível do uso de dados na nossa rede, e com isso temos receita que está crescendo. Falamos com uma coisa bem específica, não todos os OTTs são iguais, e não todos os OTTs sempre espiados. Com isso, criamos regras iguais ao mesmo jogo. Não significa que queremos que a Anatel vai regular o OTTs do voo, mas queremos que a Anatel vai re-pensar que a regula é igual. Estamos vivendo, como o setor Telecom, com um modelo regulatório muito ao passado. Todas as nossas obrigações através do segmento do voo. Se é fixa, com concessões, se é móvel, chegou a re-pensar esse modelo. Estamos no momento, re-pensamos com a re-pensar alguma melhoria da parte operacional de concessões. Por que não vamos tentar eliminar as concessões sobre a bolsa? Se o mundo está aberto e competitivo, podemos deixar isso sem regulações. Estamos totalmente em favor disso, e não estamos falando que precisamos regular o que diz a bolsa. Mas quando temos o re-pensar igual, é uma coisa bem justa para o setor que é visitado para a nossa rede física. Obrigado. Obrigado.